Oi pessoal, eu sou o Pedro Marra Ceremonial e você está aqui no videocast do Noivo Música hoje, pela primeira vez recebendo esse casal maravilhoso, Cíntia Macedo e Tariq Medeiros Oi pessoal, tudo bem? Oi Pedro, tudo bom? Felicidade de conhecer vocês, é ótimo Felicidade de receber vocês aqui no escritório, vocês que já são amigos e parceiros do Noivo Música há tanto tempo Sim Vamos falar de música de casamento, né gente? Agora todo mundo quer saber, já vou começar com polêmica aqui, né? As músicas de casamento, elas mudaram nos últimos anos? O que vocês acharam assim? Mudou sim, antigamente eu acho que era uma procura mais de música clássica, né? Aquela ideia de orquestra sentada e todo mundo de preto E agora nos casamentos a gente tem muitas adaptações, né? De músicas românticas, músicas atuais, né? Então teve sim uma mudança Ó gente, é legal falar pra vocês que a Cíntia e o Tariq, eles fazem o nosso duo Eles tocam nos casamentos, né? A Cíntia faz o violino e o Tariq o violão Só pra contextualizar pra vocês, tem vídeos aqui no canal do Noivo Música, tá? Muito bacana! E a respeito das dúvidas mais frequentes, assim, de músicas, né? Como é que vocês auxiliam os noivos nessa escolha de repertório, Cíntia e Tariq? Funciona mais ou menos assim, né? Quando o casal nos procura pra fechar o contrato, né? A gente já deixa claro pra eles sobre o prazo da gente enviar De eles enviarem, né? Da gente fazer uma reunião pra escolher esse repertório E a gente gosta sempre de deixar o casal bem à vontade pra essas escolhas Porque muitas vezes tem músicas que fazem parte, né? Da história deles E músicas que às vezes as pessoas nem imaginam que ficaria bom com o instrumental de violino e violão E fica Então a gente auxilia, mas gosta de deixar eles bem à vontade pra escolher esse repertório, né? É, eu acho que quando uma música não fica tão legal A gente faz um teste antes, né? A gente pega a música Escuta ela Toma, faz, retom É, aí raramente a música fica estranha, né? Pra violino e violão Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês Na verdade a gente fez aquele noivo e música na igreja E a gente sempre fala, né? Que dentro da igreja a gente precisa que as músicas sejam católicas, sacras ou eruditas Então é dever nosso enquanto cerimonial de vocês como músicos Também lembrar sempre os noivos, né? Dessa questão das escolhas Mas se o casamento for num jardim, for um casamento evangélico Ou de outra religião Que permita essa flexibilidade de músicas É sensacional, né? É verdade, né? Realmente na igreja católica tem toda a questão da liturgia, né? Que a gente tem que seguir As entradas mais marcantes, que é diferente dos outros formatos É o salmo, a aclamação e a comunhão, né? Então, algumas igrejas aqui em Brasília é mais flexível Mas a gente tem que seguir sim essa regra, né? De músicas sacras e clássicas E fica muito bonito, né? Com violino, solano, mandando música clássica Ah, maravilhoso Acho que vocês fazem a dupla ideal Inclusive tem um vídeo lindo no canal Aqui Noiva e Música Tocando uma Ave Maria sensacional, né? Obrigada Dentro de uma das igrejas mais icônicas aqui, né? Na Senhora da Esperança, né? Verdade Muito bacana Foi um arranjo, né? Que a gente fez pra violino e violão da Ave Maria Que é uma música de bar E o violão faz mais a parte do teclado, né? É o uso do seu piano, né? Isso A gente sempre é acostumado a fazer essas adaptações de piano pra violão, né? Ele faz um arranjo Sempre com violão dedilhado, né? É o que a gente chama de base melódica Tô falando alguma besteira aqui, gente? Ou não? Base harmônica Base harmônica Base harmônica Ó, viu? Qual? É base A melodia, né? Explica melhor isso, Tari Que, por favor Precisa sempre de uma base, né? É porque a Cintia é totalmente melódico, né? O instrumento dela é só melódico, né? Que o violão faz a harmonia, né? É mais o chão, né? Que o pessoal fala nas músicas É, tem um dizer, né? Que é como se fosse a cama ou o chão É, a cama ou o chão E é isso, o violão Só pra explicar o que é melódico, né? Melódico, no caso do violino É o instrumento que faz a parte principal da música E um exemplo claro É como se fosse a parte cantada, né? De uma música que tem voz Então o violino faz a parte cantada Não que não possa fazer a harmonia também Mas ele é um instrumento pra ser melódico, né? De fazer a melodia E como você faria a harmonia? Tocando algumas músicas do acorde, né? Algumas notas, né? Algumas notas do acorde E já aconteceu, né? De fazer O violino fazer como se fosse o violão O violino fazer tudo também Porque o violão consegue fazer tudo Ele é bem versátil, né? Sim, eu acho que o violino Ele ia mencionar um pouco a harmonia Tocando as notas do acorde Mas não fica igual É, não fica igual Porque o violão dá pra tocar várias notas ao mesmo tempo E no violino No caso você escolhe um ou outro Duas talvez dê pra fazer Mas ao mesmo tempo Tá, super técnico, gente Espero que o pessoal esteja acompanhando de casa Esteja entendendo o que a gente tá falando, né? Eu quero saber agora A questão de um imprevisto Que já aconteceu no casamento de vocês O que vocês já conseguiram fazer assim Pra contornar a situação, né? Tipo, na música Eu me lembro de uma vez Que a gente tava tocando a marcha Se eu não me engano era a marcha, né? A gente tocando a marcha E eu escutei um clique assim Um tec, um estalo Aí quando eu fui ver Era a corda do violino da C Que tinha soltado Quebrado não, soltou, né? É, ela soltou É, a sorte foi que ela não quebrou Porque se ela tivesse quebrada Não tinha como aproveitá-la, né? É, aí como a gente faz Praticamente eu faço a marcha Não só a harmonia É um pouco melódica, né? Aí deu pra fazer só o violão No momento em que ela Em poucos minutos Em segundos Eu coloquei a ordem de volta Colocava a corda no violino Aí ela nem tropeçou Deu tudo certo Não, deu tudo certo Ela fez muito rápido Acho que foi só alguns compassos Da marcha assim Eu sozinho E ela conseguiu Colocar a corda e voltou Mas uma coisa também Bem comum que acontece sempre São as crianças Na hora de entrar Que se a criança for muito pequena Ela às vezes dá problema pra entrar, né? Não chora Não quer entrar Deixa eu aproveitar esse assunto E falasse que A corda soltou Porque tava muito quente esse dia E o violino ficou um pouco no sol Ou então tava muito quente Então é importante O pessoal tem que saber Que os músicos Têm que ficar na sombra E se não der Nem tomar chuva Nem tomar chuva É, ou chuva no sol Tem que ter uma cobertura ali Por isso que quando os músicos Falam que precisam, né? Ficar realmente num lugar mais Por causa dessas coisas, né? Instrumento de madeira Madeira trabalha, né? O clima, ele influencia bastante Nos instrumentos De darpina E o máximo que aconteceu Foi isso aí A corda soltou Até tocar na praia, né, gente? Também é um desafio absurdo, né? É uma loucura O vento Eu acredito que pra tocar na praia Tem que ser um instrumento Que não seja o principal do músico, né? O alugo pega o instrumento Mais simples É certo Porque pode acontecer alguma coisa lá E o instrumento não Aí se estragar É o instrumento alugado É Viu, gente? Tem coisas que a gente nem imagina, viu? A música tem muitas camadas Aí vocês estão vendo um pouquinho Dos meninos aqui explicando Eu queria perguntar pra vocês A respeito de A gente falou um pouquinho De imprevisto De arrependimentos Os noivos relatam pra vocês Algum arrependimento Que eles têm Com relação à música Assim, na hora de escolher Ou depois do casamento Nossa, poderia ter feito De forma diferente Na reunião de repertório A gente sempre deixa claro Que é importante Que a música tenha conexão, né? Com a pessoa Que vai entrar Com o casal Já aconteceu, sim Um caso que eu me lembro Que foi uma música Que tava na moda Uma música infantil Que é aquela música Tema do Baby Shark, né? E na época Ela era uma música Assim, que tava Todo mundo conhecia E ela, na época Bonitinha, né? Assim Mas passou alguns dias Alguns meses Ela ficou enjoativa Hoje em dia Acho que ninguém nem fala Mais nem Da versão música, né? Isso seria a entrada de quê? Era a entrada da aliança Se não me engano E aí era uma criança Pequena que ia entrar Só que o casal Escolheu o repertório Com muita antecedência Então passou os meses Essa música Ela ficou enjoativa E eles pediram pra trocar Porque, né? Não tinha chegado O casamento ainda E eles já tinham ficado Desjumados da música Ainda bem que deu O tempo de... Isso é maravilhoso É um arrependimento Que pelo menos Eles conseguiram fazer, né? Eu acho que uma das coisas Que às vezes as noivas Relatam pra gente É assim E eu enquanto cerimonial, né? Porque elas às vezes Brigam na reunião de música Falando Ah, eu não quero Que toque a marcha Aí falam Tá, mas aí você quer Como que as pessoas Olhem enquanto você vai entrar, né? Porque lógico Depois das damas E dos pais Vem a noiva Mas a mania De todo mundo É tipo Ficar mexendo o celular Tirando foto Da decoração e tudo E assim Se você toca uma música qualquer Sem ser Pelo menos o início da marcha Você cai o risco De não ter a atenção plena Dos convidados Na hora de você entrar, né? Então acho que seria Uma coisa interessante, né? Hoje em dia A marcha funciona mais Como anúncio Do que como entrada É São poucas as noivas Que escolhem a marcha toda, né? Acho que na história A gente tem oito anos aí Tocando Em casamentos juntos, né? Eu acho que a marcha inteira Se não me engano Foi no máximo três vezes Olha só E aproveitando Você falou dessa questão Dos anos que vocês Têm tocando Eu queria saber Como é que as pessoas Fazem pra contratar vocês E vocês deixarem As redes sociais de vocês E o pessoal Seguir vocês, né? Do nosso grupo Porque a gente já segue Você Pra contratar É muito simples, né? A primeira coisa Que a gente pergunta Que precisa Estar alinhada É a questão da data Então a gente Tendo a data disponível A gente conversa Marca uma reunião E se for O interesse A gente Fechamento Que o contrato É bem simples, né? E depois Vem a questão Da escolha dos instrumentos Também, né? Que a gente é um duo Mas a gente tem Outros integrantes Que fazem parte também, né? Às vezes pode ser Um trio, um quarteto Um violoncelo, voz E aí é isso As nossas redes É arroba Nosso duo Que maravilha E no YouTube Tem aqui vídeos deles, né? Tá aqui no É arroba Nosso underline Ah, é verdade Olha, gente Nosso underline duo Inclusive tem uns vídeos Aqui do Se você estiver assistindo No YouTube Tem uns vídeos Do nosso duo Que a gente vai colocar aqui No final desse videocast E eu gostaria De agradecer vocês Por terem vindo aqui hoje No escritório Convidar vocês mais vezes Pra virem aqui Tocar Vocês já fizeram Lá no escritório antigo Também umas músicas E tudo Claro A gente vai fazer Então, por favor Parte 2 É, então A casa está aberta pra vocês Obrigado Viu, gente? Obrigado Obrigado Você que gostou do videocast Te acompanha E acompanha as nossas próximas publicações Um beijo Obrigado, gente Obrigado, Pedro Tchau, tchau Tchau